A homenagem da Banda Devassa, Rua Patagônia, Penha, Rio de Janeiro, Brasil. Há duas personalidades marcantes do rádio brasileiro, que na verdade são histórias da MPB. Aos queridos amigos Adelson Alves e Luiz Vieira, o carinho e a gratidão da sua Banda Devassa. São dois magos do folclore no rádio, que a Banda Devassa quer saudar Luiz Vieira e Adelson Alves. Viva viva, salve, salve, Luiz Vieira e Adelson Alves. Viva viva, salve, salve, são dois magos, são dois magos do folclore no rádio, que a Banda Devassa quer saudar Luiz Vieira e Adelson Alves. Viva viva, salve, salve, Luiz Vieira e Adelson Alves. Viva viva, salve, salve, radialistas sem igual, defensores da cultura nacional, guardiões da nossa identidade, amigos da arte de verdade, em seus programas que alegram a cidade. Lá, 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 a Banda Devassa vai estar sempre a escutar. Adelson Alves e Luiz Vieira, histórias da música brasileira. Lá, 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 a Banda Devassa vai estar sempre a exaltar. Adelson Alves e Luiz Vieira, histórias da música brasileira. Adelson Alves e Luiz Vieira, histórias da música brasileira.